Na noção do samba, na poesia do samba, em tudo, ele é o próprio samba. Ele é um dos maiores compositores que eu conheço em toda a minha vida. O grande, querido Arlindo Cruz. O grande, querido Arlindo Cruz. O meu lugar é caminho de Ogunhançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, cascadura vai de novo virajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce, se dizer... Vamos lá! Madureira, 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 Madureira... Madureira, 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 Madureira... Madureira, 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 Madureira... Madureira, 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 Mad E madureira E madureira E madureira Quem gostou do meu canto faz muito barulho! É, que prazer cantar com a Marlinha, cantar na canção dele. Sabe, isso é uma maravilha. Quero cantar uma música tua também, tem mais prazer. Aí você vai. É a maior honra de cantar essa música que fala de um dia especial, que é o dia do Natal, do nascimento desse homem. Esse homem. Vamos homenagear o homem então. O homem lá em cima. Lá de cima olhando a gente, cuidando da gente. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Pra seguir. Pra seguir. Próximas emoções. A fé em forma de canção. janeiro na globo. pico 80 40 50 43 43